Vou gravar um vídeo aqui de boné fechado flex da Kicksilver Ele é todo na cor azul, azul marinho, bem escuro, azul escuro, bem forte, azul escuro, azul marinho E é o seguinte, esse boné é um boné flex, fechado, flex fit E tem o símbolo aqui da Kicksilver, escrito Kicksilver Aqui nesse metal aqui é de metal, tá, de metal na cor cinza, cinza fosco Tá ok, como vocês podem ver é cinza fosco A cor aqui desse símbolo de metal, escrito Kicksilver com símbolo aqui em cima E... O baixo tá escrito bem pequenininho, não dá pra escrever bem, acho que é borr... Boring... 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 Boring Company... Boring Company... E é uma aba bem grossa, tá, o tecido dele também é bem grosso Como as pessoas que já comprou, já usou desse boné, sabe que é o tecido bem grosso A aba também é bem grossa, é um tecido de poliéster com elastano E tem uma adesiva que você pode destacar, não fica a marca de cola Depois você tira, pode jogar fora, certo E é o seguinte, vem as costuras aqui na aba, em cima e embaixo, na parte de baixo da aba E aqui do lado, esse boné em particular, vem escrito flexfit Flexfit significa boné flexível, que estica, né Então é um boné fechado que estica, flexível, porque ele tem um tecido com poliéster com elastano Elastano é um material que ajuda o tecido a esticar, né Faz com que o tecido estique, vocês podem ver que estica, ó Tô até esticando pra vocês verem aqui, ó Tá ok E fora, além do tecido, ainda tem o elástico na parte interna aqui também Tá, tem o elástico aqui, é um elástico bem largo, grosso, bem forte, bem resistente também, que estica, né Então por isso que é um boné flexível, flex, as pessoas chamam de, dá o nome de flexfit Assim, nessa parte interna aqui, ó Também tem toda essa parte interna nas divisões dos gomos, vem escrito flexfit Toda essa parte interna na divisão, vem escrito flexfit, nas divisões dos gomos Ah sim, tem duas etiquetas, tá Não é só uma, são duas etiquetas agora que vem Vem essa etiqueta aqui, ó Escrito flexfit, Made in Bangladesh e o Pung E essa outra aqui, ó Importado e fabricado, né Importado por Premium Cap Brasil Fabricado em Bangladesh 97% de poliéster e 3% de elastano É esse elastano que eu falei pra vocês, que significa que ele estica É o que faz com que o tecido estique, né, bastante E sirva para a maioria dos tamanhos de cabeça de adultos, né De adultos e adolescentes E mais um detalhe Esse boné aqui, ele tem também essas duas etiquetas, tá As duas etiquetas aqui do lado Então e mais um detalhe Esse boné aqui, ele é um boné que serve para a maioria dos tamanhos de cabeça Porque, como eu já falei, ele estica e quando você coloca na cabeça, ele encaixa, fica redondinho, certinho Bem, bem, certinho, redondinho na cabeça, certo Para quem já comprou esse boné fechado, sabe como que é Muito bom E mais um detalhe Eu estou gravando esse vídeo, esse boné aqui Porque eu vendo, tá Estou vendendo esse boné E caso você queira comprar comigo Estarei entregando em mãos, tá Numa estação de trem Ou estação de metrô aqui da capital de São Paulo Ou em alguma terminal de ônibus assim Daqui da ABC Paulista De algumas cidades aqui da região metropolitana de São Paulo Do ABC Paulista Ou Também de São Paulo Algumas próximas aqui do ABC Paulista, tá ok? Aí eu entreguei, 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 entreguei Irei entregar em mãos Você me paga no ato Em dinheiro ou cartão, tá ok? Em cartão, por quê? Porque eu tenho a maquininha do PaxSeguro Do UOL No meu nome Aí você poderá Pagar no cartão Se sair a etiqueta Inclusive sai a etiqueta no meu nome e tudo Que é a maquininha É minha mesmo, própria, né? No meu nome Tá ok? E mais um detalhe Eu não entrego em endereço Seu endereço Tipo assim Você pedir pra me entregar em sua casa Eu não vou entregar Certo? Eu não entrego em residência Na porta da pessoa Vou entregar Se for pra você comprar comigo Esse boné Somente entrego Em uma... A gente pode marcar Em uma estação de trem De metrô Ou terminal de ônibus Tá ok? Então é isso meus amigos E caso você não compre boné Não use boné E caso você queira colaborar comigo Eu estou colocando meu Pix E um botão de doação do Paypal Aí embaixo na descrição Tá ok? Caso você não tenha Pix E tenha conta do Paypal E queira colaborar comigo Tá? Eu ficaria muito agradecido E com certeza Deus irá lhe dar em dobro Tá ok? E caso você não se inscrever No meu canal Ainda não se inscreveu Por favor Se inscreva no meu canal Pra me ajudar Pra fortalecer meu canal Tá ok? Muito obrigado E... Fui! Ah! Mais um detalhe Que eu esqueci de falar De todos esses bonés Que eu gravei hoje E todos esses bonés Que eu gravo Desses FlexFit Da KickSilver Da Oakley Oakley, KickSilver Volcom MCD Esses grosso Tecido grosso Pra quem não conhece Vem essas etiquetas aqui FlexFit Vem essa etiqueta aqui Quando é da... Da... Que que serve essa etiqueta Da Oakley Vem aquela etiqueta Triangular assim Estilo uma pirâmide Certo? Que eu gravei Eu esqueci de falar Dos outros bonés Dos outros bonés É o seguinte Todos eles Inclusive eu já gravei Muitos vídeos desses bonés E... As vezes eu acabo esquecendo Eu não posso esquecer Desse detalhe Esses bonés Antigamente não tinha Mas hoje em dia Todos esses bonés Fechados Estão vindo com um forro Aqui ó... Ele tem um forro Uma camada É uma camada extra Aqui ó... Na parte interna frontal Parte interna frontal Nessa parte aqui ó... Vem um outro tecido extra É um forro né... Um outro tecido Um forro Que... Que... Conforme a pessoa Transpira... O suor Não atravessa Pro lado de fora Do tecido Não fica aquela mancha branca Aqui do lado de fora Entendeu? Então... Além desse boné Tem aqui... Os outros que eu gravei hoje E os outros que eu... Que eu irei gravar E que gravei... Desse estilo de boné Flex... Flexfit fechado... Com elastano... Da Oakley... Fixilver... MCD... Volcom... Eles tem esse forro Aqui nessa parte interna Tá... Esse forro aqui ó... É um boné de luxo né... Tem esse forro aqui Exatamente pra isso... Quando a pessoa transpirar... O suor... Não atravessar o tecido Pro lado de fora Não ficar aquelas manchas Brancas... Pro lado de fora... Acho que vocês já viram Algumas pessoas usando boneco Olha como eles... Mancha branquiçada aqui... Do suor... Do transpiração... A pessoa transpira muito... Então... Eles... Eles colocaram... Estão colocando agora Esses forros aqui... Muitos modelos... Eles estão colocando esse forro aqui... E eu acabo esquecendo... Às vezes... De mostrar esse detalhe... Que é muito importante tá... E alguns modelos... Eles não colocam... Mas a maioria... Eles estão colocando agora... Esses forros aqui... Na parte interna... Frontal... Tá ok? Então... Então é isso... Então eu agradeço mais uma vez... As pessoas aí... Que estão... Assistindo meus vídeos... Contribuindo comigo... E caso você não se inscreva... Não se inscreveu ainda... Não se esqueça... Se inscreva no meu canal... Para me ajudar... Valeu... Obrigado... E fui!